Não acho, acho até que muitos políticos se tornam muito populares justamente por causa desses programas de humor. O humor fala, o rei está nu, é o humor que fala, olha, é um rei, não é? Essa é uma das funções, pelo menos o que o Noblá está dizendo aí. Agora, deixa eu perguntar para vocês uma coisa, nós estamos chegando ao final do último bloco do programa, há uma sazonalidade, vamos usar uma palavra, entre esses programas, você que tem uma experiência larga, nem para fazer programas de humor na televisão, você que esse agora é o programa que está com grande prestígio, grande audiência, mas já houve outros que desapareceram, como é que vocês veem essa presença do humor na televisão? Ela tem, como é que é? Eu acho que a televisão tem mais prática do que eu, mas a televisão é um meio que expõe muito, demais as pessoas, então o desgaste também é muito grande, para você manter o sucesso na televisão permanente, tem que ser muita lenha para queimar ali, né? E eu acho que todas as experiências de humor que foram feitas foram bem sucedidas, né? O brasileiro gosta de humor na televisão, o que é complicado... Já vinha do rádio... Aliás, só do rádio eu não queria deixar de... já que você me falou, eu não gostaria de deixar de lembrar do Alvarenga e Ranchinho, né? Fazia um humor político, né? Eu me lembro... PRK30... PRK30... Tem uma série de humor de rádio sensacionais, agora o que é difícil, e a televisão realmente é uma máquina de moe carne, e queima lenha em uma torneira ligada 24 horas, é que o humor é muito difícil de fazer. Por isso que o humorista ganha bem, geralmente, porque é difícil pra caramba você encontrar um time que consegue fazer bem o humor. E mesmo, às vezes, com estrutura, o desgaste é muito grande. Por isso que eu defendo muito grupos como Casseta e Planeta. Tem gente que fala, porra, mas o Casseta... O Casseta tá há mais de 15 anos fazendo humor. É brincadeira. Não é fácil não, cara. O Monty Python não fica... O Chico Onísio era sozinho e fez 300 tipos, né? Aí o Plano e o Casseta são 10 e fizeram 50 tipos, né? Então, é uma sucessão natural. O Chico Onísio, como um ator, é um ator perfeito, porque o cara é um bom ator, ele tem uma voz fantástica, ele é capaz de imitar quem você quiser e tal, e a capacidade de criar personagens dele é uma coisa fantástica. O Plano e o Casseta, são 10 tipos, cada um daqueles pode fazer mais 5, então são... O Tom Capocante também, o Tom é maravilhoso. O que pra mim fica claro é que o público brasileiro é muito aberto ao humor. Ele quer... e a impressão que eu tenho é que ele acha que a televisão podia ser mais ousada do que ela é. Pra mim, o sucesso do CQC é isso, assim. As pessoas querem ousadia, não querem ser tratadas como idiotas, quer dizer, elas entendem que aquela sátira tem... É uma brincadeira? Ela brinca com verdade, mas é uma brincadeira. No fundo, no fundo, o CQC é um programa de humor. A gente tá ali brincando de falar de política, né? E se você quiser levar isso mais a fundo, você conversa com o seu amigo, você vai discutir depois quando você for votar. A intenção é dar uma cutucada só, a gente não tá lá pra... Vocês estão fazendo jornalismo, porque é um programa jornalístico, vocês estão fazendo entrevista. É, é. Aliás, eu acho que essa é um pouco a diferença. É uma coisa diferente. Esse é o diferencial, né? Pra mim é, assim. E é um pouco, quer dizer, é um pouco não. É exatamente o que eu sempre fiz, assim. O Varela é um jornalista que faz humor. O CQC é um olhar para a semana com o enfoque do humor também. Que é o choque entre os dois mundos, o formal e o informal. O Milor, no tempo do Juscelino, tinha um programa lá com o Sérgio Porto, não sei o que e tal. E ele tinha uma notinha que foi censurada, o programa saiu do ar, que era o seguinte. Dona Sara Kupchek, depois de viajar pela Europa, Ásia, Ciania, voltou e foi condecorada com a ordem do mérito do trabalho. E aí, o cara disse, você não pode fazer isso. Não, mas eu vou falar, só vou ler isso. Mas na sua voz tem uma contração diferente. Então o programa saiu do ar. E censurada a impressão dele. Porque era jornalismo, era jornalismo, mas era só uma redação. Mas era verdade. Era verdade, era verdade. Não foi brincadeira. O problema era o fato do Milor falar. E essa que é a questão de você conseguir fazer jornalismo no meio desse choque dentro desses dois mundos. O formal, que faz as leis e tal, e o informal, que faz o Moro. Se você quiser pegar os oito anos do governo Lula, ou como foram os oito anos do governo Fernando Henrique, você tem aquele livro do Fernando Henrique lançado das charges, né? Você participou daquele livro, né? Quer dizer, é a melhor maneira de recuperar aquela história, como será quando publicarem do Lula. Quer dizer, a charge é fundamental. Agora, também se quiser fazer isso da maneira mais, sem graça, tem todos os discursos para o André Henrique que ele me mandou. Tem uma coleção desse tamanho, sem uma ilustração. E ninguém vai... Mas isso é engraçado, Chico. Isso é mais engraçado. Outra coisa também, ele falou do caceta, né? Eu também defendo o caceta. É um humor muito bacana. Agora no governo Lula, foi muito engraçado. Eu me lembro de uma vez que estavam os dois num caminhão, assim, um imitando o Lula e o outro Zé de Seu, né? E o que estava, como o Zé de Seu falando, Lula, nós estamos indo muito para a direita. Agora, uma coisa que eu não acabo o meu dia, que se eu não olhar, eu não termino o dia sem ler a coluna do Zé Simão. Quer dizer... Então, o Simão faz jornalismo, né? Ele fala de humor, ele fala com humor dos fatos do dia, mas ele faz muito... Aliás, na rádio, o Band News, ele faz jornalismo. Ele faz também, né? Com dois anos de janela também, né? Anos de janela. Alguém já disse... Agora, o humor na TV é uma coisa que precisa de um suporte diferente, né? E o suporte vem da comédia. Vem da comédia dos gregos, passa por Chaplin e tal. E tem que ter um acabamento da TV. Então, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam na TV. Tem gente que sabe fazer TV, tem gente que não sabe fazer TV. A Hebe Camargo sabe fazer TV. Faz há 58 anos. E aí, nós estamos todos tentando cavocar nessa seara, né? Descobrir petróleo nesse negócio. A gente sabe que tem... A gente sabe que tem... Fazer televisão. Mas para cavocar é difícil. Para extrair é com uma camada de pré-sal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vejo a tua charge lá, eletrônica. Imagino que aquilo exige um meios muito fino. Ah, a questão da tecnologia. A tecnologia. E outra coisa, além da tecnologia, eu quero perguntar para vocês dois. Tem uma baita equipe atrás de criação? Ou aquilo vai na cabeça do cara mesmo? Quando eu comecei a fazer, eu estava ainda no Jornal do Brasil, era anos 80. Eu fiz uma charge no Brasil, que era o Figueiredo, que era presidente, em cima do cavalo dele. E aí entrou o Delfim Neto, que ia ser o ministro da agricultura, pulando do cavalo dele. E o cavalo se achatava, as pernas se achatavam, ele dizendo, pula, pula, cavalinho, opa, opa, cavalinho. E eu falei, pô, isso aqui é uma animação. Não pode esgotar só no desenho bidimensional da imprensa. Então eu fui na TV e fiz um piloto ali, com um técnico de câmera e tal, que está lá até hoje, que é o Parcial. Então nós recortamos os bonecos em papel e tal, e fizemos esse movimento de pular e tal. Então desde esse tempo que eu venho tentando fazer animação, depois chegaram os computadores, e eu usava máscara desenhada de políticos, e aí com o fundo feito por computador e tal. E agora eu tenho os bonecos em 3D, onde eu só faço a voz e o texto da piada. E os bonecos são 10, 15 caras que fazem a voz da minha. Olha aí, você imita todo mundo? Lula, Garibaldi Alves, o Aline Xaga, não, mas o Clodovil, o Palocci. Tinha uma chave que era o Lula, o Palocci e o Kirchner. E o Lula dizendo para o Kirchner, o companheiro Kirchner, tudo que o senhor precisar, o senhor pede aqui para o companheiro Palocci. E aí o Kirchner fala, ah, Palocci. E aí o Palocci diz, não, Palocci não, Palocci, com dois cestos. E aí o Lula diz, olha, faz o seguinte, fala com o Guido Monte, que não tem R, não tem S, não tem erro. E o Garibaldi, como é que é o Garibaldi? Garibaldi é mais devagar, está assim, como ele, logo que eu comecei a fazer... Só para o telespectador, o senador Garibaldi Alves, presidente do Senado. Logo que eu comecei a fazer o Garibaldi, o Senado entrou em recesso. Então eu só fiz uma piada do Garibaldi e eu estou ainda meio cru, o Garibaldi. Mas o Garibaldi é um personagem riquíssimo, que vai me ajudar a chegar até o fim do ano com tranquilidade. Agora você falou em 15 caras que montam essa parte eletrônica. O CQC, até é legal falar, a equipe do CQC tem 50 pessoas. Então aquelas animações, o CQC trouxe para o Brasil coisas que não tinha na TV. As vinhetas, por exemplo, são... As vinhetas, aquelas animaçõezinhas que surgem na cabeça dos caras. Agora nós vimos o nariz aqui de uma secretária. O nariz que cresce, a coleira no genuíno ali. Quer dizer, aquilo tudo é computação gráfica em 3D. Tem 3, 4 moleques que ficam a semana inteira fazendo aquilo. Olha, nós ouvimos aqui um colega do Chico, Cláudio Oliveira, que relembrou o humor político das telenovelas, o perigo do humor sem conteúdo, mas fez referência à tecnologia que vocês... Cláudio Oliveira é o último comunista, sabe? Depois do Oscar Niemeyer tem o Cláudio Oliveira. Depois do Niemeyer? É, depois do Niemeyer. Mas ele é jovem, então. É jovem, então, por isso que... Vai ter mais... Vamos ouvir. Algumas coisas que não são necessariamente, né? Alguns programas que não são necessariamente de humor político, como a telenovela, uma telenovela, um seriado, né? Como o Bem Amado, que foi um seriado bem satírico, né? Bem político, né? Foi muito importante para... Naquela época, né? De crítica ao coronelismo, né? Que havia no Brasil e a arena era muito forte, né? No Nordeste, né? O coronelismo era muito forte, né? E também, é... Bom, você vê... O Brasil já teve até programas diários de humor, né? Como a escolinha do professor Raimundo, né?